Olá, moçada pescadora! Olha o tio Betinho aqui pra brincar com mais umas coisas meia doidas. Boa noite a todo mundo aí, bom dia, boa tarde. Então, nesse momento que a gente vem entrando aí, a gente vai começar a falar sobre Stonefly. Então, Stonefly é uma variação de uma ninfa, né? Então, tem aqui um tantão de possibilidades que dá pra gente fazer. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes. Eu já ensinei essa mosca aqui pra vocês, ó. Um chamam de Pernóstica. Boa noite, Will. Outro chamam de Stonefly. Outro chamam de... Tato... não, Centopeia. Então, eu lembro que a primeira vez que eu usei essa mosca aqui foi na Patagônia pescando truta. Olha que absurdo. Esse aqui eu tô usando um anzal número 2, tá? Então, eu ensinei a vocês fazerem com um chenile. Agora, eu quero mudar essa brincadeira aqui pra turma de... As almas atormentadas, pra gente começar a brincar com outras coisas. Passar umas informações muito úteis. Vocês vão ver que legais, ó. Esse material aqui que eu tô usando chama cacto chenile. O que que é isso? É esse tipo de material aqui, ó. É um material bem... É um chenile, mas é todo piludo. Olha que interessante. É um material bem coringa, prático de usar. Aí você me pergunta assim, ah, mas pra que que você vai usar uma mosca dessa? Eu, quando comecei a usar essa isca, foi na Patagônia chilena pescando truta marrom. Porque quando a gente puxa isso aqui, ó. Quando a gente traciona, isso aqui dobra tudo pra trás. E faz um movimento que... Meu Deus do céu. É um absurdo. Então eu posso considerar como sendo uma isca bem coringa. Não é... Ela é muito fácil de fazer. E serve um tantão de coisa. Bom, eu já pesquei robalo com ela. Pesquei bés, tucunaré, piraputanga e matrinchã. Aí você vai falar, ah, mas dá pra pescar mais coisa. Pô, tá um tantão de coisa. O objetivo disso aqui é a quantidade de pernas que tem. Quanto mais você puxa, ela vai trabalhar muito, né? É uma isca de muito movimento. Então eu quero mostrar uns truques aqui de como você fazer a sua aí bem feitinha. e não sofrer com a técnica. Porque a gente... Depois que a gente faz a trigésima isca, a gente fala, ó, eu acho que eu peguei a mão agora. Então eu vou fazer vocês pularem esse estágio já. Como eu já fiz muito isso aqui... Abração pra vocês aí, meus jovens. Eurivan Barbosa. Pesca prazer. Essa turma toda. Eurivan, saudade de você, viu? Então o meu objetivo é facilitar a vida de quem já começou e quem quer começar. Mostrar essas facilidades, essas dicas que o tio Betinho já quebrou a cabeça há muitos anos aí. Então vamos simplificar, né? Pra que complicar? Então, ó... Dois materiais nós vamos usar. Borrachas, ó. Isso aqui, ó. Ruber Legs. Você tem a fininha, a média, a grossa. Tem tudo quanto é tipo. Tem uma aqui também que ela tem Kevlar no meio. Essa aqui, isso aqui é algo mais resistente. Essa aqui eu chamo de chiclete de traíra, tá bom? Boa noite, Valdemar, tá bom? Dá aí, Valdemar, aquela que eu te falei, ó. Essa aqui que nós vamos fazer, ó. Então vamos lá. O material será o caco-xenile, a borracha e um anzol longo. Eu vou pegar um anzol, um número dois. Um bem exagerado mesmo. Pra vocês verem com muita facilidade como é que monta isso, ó. Acho que vai facilitar bastante a visualização de vocês, ó. O grande truque dessa isca é o alicerce que a gente vai fazer. É que nem fazer um barco. A gente faz primeiro aquela carcaça por baixo da armação. Depois a gente recheia. Então, olha só. Isso aqui todos vocês já sabem fazer. É o alicerce de linha, né? Pro material não ficar girando. Cada um faz de um jeito isso, tá? Uns fazem arrumadinho, uma voltinha do lado da outra. Outros fazem um zigue-zague, trança. O importante é aqui, ó. Você vem até a direção da farpa e volta. Mas pode voltar mais espaçado, menos espaçado. Mas o importante é que isso aqui tenha um volume bom. Eu sempre coloco três, quatro vezes. Não mais que isso, tá? Não precisa muita coisa também, não. Aqui começam os truques agora. Vamos lá. Comprimento dessas pernas aqui, ó. O comprimento delas. Quando você vai fazer um rabo ou uma cauda disca, eu recomendo sempre a utilizar o comprimento aqui a metade da haste do anzal. Então, se a haste tem cinco centímetros, você faz o rabo com dois e meio. Porque o peixe vai errar menos. Fica tacando mais no rabo e não pega no anzal, né? Esse caso dessa mosca, a gente fala assim, ah, mas ela é muito legal se a gente fizer um rabo mais comprido. Claro, então vamos exagerar. Vamos colocar o tamanho da haste do anzal, tá? Então, vou mostrar um truque como é que vocês fazem para não errar e para a coisa ficar bem feitinha. A haste tem aqui esse tamanho. Uma vez. Isso aqui vai ficar de rabo. mais uma vez para a haste do anzal e mais uma vez para a antena. Então, eu tenho aqui três vezes a haste do meu anzal. Se eu tenho três vezes a haste do meu anzal, sinal que o tamanho da haste, o comprido, um vai ficar para frente, que é os bigodes, e o outro vai ficar para trás de rabo. Tio Veck, bem-vindo aí, viu? Bem-vindo, Mário. Jorge, Ota, bem-vindo aí. Olha o truque. Lá agora vem mais um golpe baixo aqui, ó. Que não adianta você querer inventar muita moda, porque você vai quebrar a cabeça. Então, inspire-se nisso aqui, ó. Um tanto, que é o comprimento da haste do anzal. Olha o truque que eu vou fazer, ó. Só seguro, encosto a minha linha sobre a borracha. E vou levando aos pouquinhos, sem apertar. Ó. Não estou apertando. Só estou estruturando o material sobre a haste do anzal. Porque se eu apertar, a tendência do material é ele se torcendo, como é um silicone, né? Ele vai retezar e vai torcendo a haste do anzal. Fez isso aqui, ó. Você já armou sobre a haste do anzal. Aqui, você pode começar a dar uma apertada. Aqui você sabe que a coisa vai ficar fixa. Aí volta fazendo um X ainda sem apertar. É como se você estivesse engessando este material na haste do anzal. Você vê? Ele não girou, ó. Ficou exatamente na haste do anzal. Simples assim. Agora você pode dar uma reforçada. Fala, ah, mas agora eu vou querer passar cola. Faz um monte de coisa aí que você queira, ó. Mas faz isso aqui agora, ó. Você fala, ah, mas a minha morce é giratória que nem a sua. Eu não poderia fazer assim? Pode. Só que desse jeito que eu fiz aqui, você tem o controle total do material. Então, você pode voltar apertando. Pode passar aquela sua colinha básica básica para que não gire jamais a sua isca, ó. Está aqui, ó. Vocês notaram que eu não abri as pernas da borrachinha? As duas estão coladas uma na outra, ó. Elas normalmente vêm assim, ó. Vêm várias assim, ó. Isso aqui facilita você pintar. Eu já mostrei, está lá no canal, né? Betinho Oliveira Oficial como pintar isso aqui, ó. Porque aí ela fica assim, ó. Quando você pinta, ela fica toda rajadinha. E pinta com o quê? Não, não é flutuante, não, Caldemir. Isso aqui não é para flutuar. É uma mosca, é uma ninfa que ela fica a meia água ou vai para o fundo. Depende do que você quer brincar com ela. Então, ela está junta aqui, ó. Essa haste, ó. Os Rubberlegs, que chamam. Então, ó. A parte de trás está aqui, eu abri, a parte da frente eu abri. Então, tem perna e antena para tudo quanto é lado, né? Agora vem o primeiro truque. O segundo truque já. Qual é o comprimento dessas pernas? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Se você limitar, se você colocar umas pernas desse tamanho, vai ficar muito exagerada. Então, pensa assim. Eu vou colocar do tamanho da haste, vou medir, ó. Tamanho da haste. Porque eu quero que a minha perna tenha a metade dessa haste. Que ela não vai ficar enrolando uma na outra, ó. Cortei. Então, eu vou separar uma, duas, três. Então, quando eu colocar aqui, ela não vai ficar compridona. Se ela ficar muito comprida, a chance dela enrolar na outra é muito grande, né? Aqui, dificilmente ela vai enrolar. Agora, segundo truque dado. Agora, vamos para o terceiro. eu quero colocar aqui, ó, três sequências de patas. Quando você vai colocar aqui pela metade, a chance de você errar é muito grande o meio. Então, um truque. Mais um truque, ó. Laça a linha de atar, ó. Tá exatamente igual, ó. Leva a linha de atar lá no dorso da sua isca. E, ó. Dou uma trançadinha. Vou girar para o outro lado. Vou fazer em cruz aqui em cima agora, ó. Então, vai ficar uma armação bem ajeitadinha em cima. Isso aqui, bem estruturado, você não precisa mais se preocupar em arrumar o seu material depois. Porque tem gente que gosta de fazer o corpo e depois passar as pernas com a agulha, com o passador de linha. Também dá. Mas nesse sistema aqui, você não erra. Você tá com a coisa armada, ó. Levo lá. Bom, eu vou colocar três patas. Eu vou dividir a haste do anzal em três. Vou até a outra metade. Olha que tranquilidade, ó. Lacei. Levo. Opa. pôs muita força aqui, ó. Então, tá exatamente no meio. Vou fazer uma cruz aqui em cima. Aí, você pode administrar isso aqui, ó. Empurrando a pata mais pra frente, mais pra trás, ó. Mas o legal é ela ficar bem na lateral. Olha aí que bacana. Então, todo o segredo da isca tá nessas patas aqui, ó. Mais uma pata agora, ó. Vou lá perto do olho do anzal. Você já colocava assim as suas pernas das suas moscas? Diga aí. Fazia ou não? Acho que já fazia, né? Eu tô chovendo no molhado aqui que acho que todo mundo já fazia isso, né? Olha só. Cruzei, cruzei. Então, a minha mosca está estruturada, ou seja, todo o esqueleto da mosca tá pronto. Eu não tenho mais que inventar moda. Tudo que eu fizer aqui agora é perfumaria. E essa perfumaria nós vamos fazer com o quê? Com cactinile. Aí você fala assim Ah, mas eu queria fazer com o chenille mais grosso. Tudo bem, com o chenille mais grosso o tio Betinho já ensinou. Tá lá no canal. Então, você pode chamar de pernóstica. Oriô, tá bom? Tá bom, Osmar? Pernóstica. É... Tem um monte de nome. Centopeia. Mas é uma stonefly. Você fala, pô, mas é uma ninfa, é tão grande assim. Isso pra mim já é um streamer. Tudo bem. Pode usar como streamer. Não vai ser o nome que você vai dar na coisa aí que o peixe vai deixar de pegar. Você não vai pôr plaquinha pro peixe lá. Isso aqui é X coisas. E aí o peixe vai... Ah, não tá escrito corretamente. Eu não vou morder essa isca. Então, grande barato aqui. Isso é uma variação de stonefly. Claro. Isso aqui, eu tenho visto essa isca, eu diria que nos últimos cinco anos. Eu antes disso, eu não a conhecia. Se existia, eu peço desculpas a vocês, eu não conhecia. Eu fui apresentado pra ela há uns cinco anos na Patagônia chilena, a gente pescando truta marrom. Tá bom? Então, vamos lá. Armação feita. Que cor que nós vamos fazer? Alguém tem preferência por cor? Ah, lá na loja tem, ó, um kit. Tem 14 cores nesse kit aqui. Vamos ver uma cor aqui bem... Pra contrastar com a minha roupa aqui, ó. Vou pegar uma aqui. Quem gosta de pescar tucunaré? Vou pegar uma dessa aqui, esse meio rosa aqui, ó. Facilita a gente visualizar bem aqui, tá? Que comprimento que eu vou pegar aqui? Pega aí uns 20 centímetros, ó. Porque o anzol é um haste longa, 6X. E aí, seus problemas acabaram agora, ó. Aí vem mais alguns pequenos truques. Depois a gente vai falar de lastrear essa mosca e outras coisas aí, tá? Então, amarrei. Vou cortar a linha aqui? Não. Leva lá pro olho do anzol, né? Só não deixa entrar nas pernas pra não matar o trabalho dela. aqui, ó. Você pode, você tem algumas formas de amarrar. O cacto de chenilha, se vocês notarem, todas as cerdas estão de um lado só. Você pode colocar ela assim, ó, que as cerdas todas fiquem pra trás, ó. Esse é um dos jeitos de usar. no meio do caminho. Agora eu vou mudar, tá? Passei da primeira, primeiro par de pernas. Cruzei por cima. Agora eu vou bagunçar um pouquinho mais, né? ó, Jeromim, eu não tenho esse azul Tiffany aqui. Só quem tem isso é o Diovec. E quem usava também o azul Tiffany era o Gerson Cavamotto, coitado. Mas ele levou lá pro céu todo esse azul Tiffany que tinha. Ó, Então agora eu vou fazer a bagunça. Eu vou torcer isso aqui, ó. Olha a bagunça que virou isso aqui, ó. Tem como resolver esse assunto se o seu tiver todo torcido? Claro que tem, ó. Cada vez que eu der uma volta, eu passo a mão, ó. Cada volta que eu der, eu puxo as cerdas pra trás. Isso serve também pro Chenille Palmer. O Chenille Palmer, ele tem essas cerdas, o dobro disso aqui. Então dá pra fazer moscas maravilhosas aí, tá? Então cada vez que você passar uma volta, você puxa as cerdas pra trás, ó. Chegou de novo na... no par de pernas, você encosta bem e passa voltando, ó. Dá uma trançada em cima. É simples, né? Não tem nenhum grande mistério, né? Boa noite, César. Boa noite, tio. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Ó. É simples. Não tem nenhum grande mistério, gente. Se eu falar aqui que tem... Os segredos aqui são aqueles que eu dei no início e que eu tô dando agora, assim, de... Só pra você solucionar problemas, tá? Aí você passa pra frente. Como aqui é a frente da mosca, vamos dar uma engordada nela? Olha só que legal. Vou passar mais uma vez. Olha aí que simpático. Aí eu vou pra finalização da minha isca. Se você falar que isso aqui é difícil, hein? Pelo amor de Deus. Aparação. Linha pra baixo. Material que será aparado tá pra cima. Joga no lixinho pra não aparecer no travesseiro da esposa na madrugada, né? Então, vamos lá. Finalizações. Você pode finalizar a mosca aqui, ó. Você pode finalizar por cima das antenas ou fazer isso aqui, ó. Levantar essas antenas e finalizar por baixo. ao você finalizar por baixo você levanta um pouco esse essas antenas, tá? Porque isso aqui quando você traciona a isca tudo isso aqui vai pra trás e você quando faz a pausa como se isso aqui estivesse respirando, tá? Vamos lá. Vai por baixo. Você pode finalizar com a mão finalizar com um tubinho de caneta finalizar com um tantão de possibilidades, ó. Pode fazer várias laçadas aqui pois basta colocar cola e seus problemas acabaram. O que que tem se você não tivesse adotado esse sistema de medição de colocar exatamente a mesma quantidade você teria que chegar aqui, ó na hora de aparar teria que fazer isso aqui levanta a pata apara levanta essa para levanta então aqui tá tudo certinho não tem nenhum problema olha que fácil, né? Então as coisas boas são simples a gente é que inventa muita coisa só para complicar então tá aqui uma mosca excelente para vocês pescarem tucunaré matrinchã piraputanga é difícil? Não é, gente é muito fácil de fazer e todos esses materiais tem lá na loja tem um kit disso aqui acho que tá junto o mais grosso e o mais fino vai num kit se você quiser fazer ela fininha você pode fazer ela fininha também fiz um modelo aqui cadê? ó fiz uma aqui com esse todo colorido esse aqui eu pus aquele com Kevlar uma borrachinha com Kevlar silicone com Kevlar não arrebenta de jeito nenhum uma outra que eu misturei eu fiz uma torção de chenille até deixa eu dar esse golpe baixo para quem gosta de inventar coisas ó vou falar eu queria criar um chenille cactus diferente você pode juntar um pedaço de chenille ó chenille tradicional e torcer com cacto chenille fininho olha como fica legal simples né você criou um novo material você pode misturar duas cores dá para fazer um tantão de brincadeira nós não vamos aqui viajar na maionese porque não faz o mínimo sentido né ó fiz uma aqui com cinza olha que legal que fica o cinza também fiz uma meio amarelada essa aqui com esse esse meio amarelo ó ó ó fiz aqui um com creme deixa eu mostrar assim esse creme aqui bem diferentão né para quem gosta de ah eu estou aprendendo cada vez mais esse negócio de cores quem gosta de cores nude olha esse aqui que legal ó é uma cor bem sutil né um caramelo ó fica bem legal né ah esse mesmo aqui dá para fazer também com outro mais clarinho olha só que simpático que fica ó e aí tem cores para você inventar as suas iscas então você vê com pouco material você consegue vou colocar parece que parou aqui deixa eu colocar um A aqui ver se aparece ah o Léo Filoso entrou aqui ó Cauê ó então com pouco material você coloca você faz iscas maravilhosas para pescar né aí fala assim ah mas tem cor eu queria uma cor como é que o pessoal fala uma cor perolada tem perolada tem branco tem verde limão ó assim ó branco um perolado dá para fazer um tantão de coisas com essas coisas com essas iscas ah tem a turma que gosta do verde limão né tem amarelo limão então dá para fazer um tantão de coisas vamos falar de lastrear é possível lastrear essa mosca claro mesmo princípio aqui ó olha aqui ó então aí ô Fernando se o cara for daltônico tem duas soluções ou você pega a primeira cor que você pegasse você põe porque eu não sei se o peixe vê cor tá bom ou você fala para mim Betinho ou eu sou daltônico aí eu mando em cada saquinho a cor escrita para você combinado? e aí você vê a cor lá escrita que eu ainda não tive chance de colocar etiqueta em todo mundo ó aqui também eu já deixei um aqui lastreado para vocês verem como fica ó fiz a mesma coisa só que antes de eu colocar a borracha eu coloquei um fio de chumbo por baixo isso aqui ó isso aqui ó isso aqui eu tenho aqui na loja de várias bitolas tem 3 ou 4 bitolas tem 3 de um micro até esse aqui que é é grossão você lastreia por baixo então essa isca aí ela vai descer muito mais truques de lastrear você pode pôr o chumbo na haste do anzol pode colocar um bead uma bolinha aqui de de latão ou de chumbo ou de tungstênio quando você coloca o lastro na cabeça a mosca tende a fazer assim tá ela cai nesse caso aqui eu lastreei quase o corpo todo para que ela desça mais de frente também se eu colocasse aqui atrás a mosca ia ficar mais com o rabo para trás ela ia descer mais assim tá então lastrei o corpo inteiro ou de preferência na frente simples assim não tem nenhum grande mistério o que mais que eu poderia falar quem quer fazer ela verde limão meio amarelo olha como é que fica gente é uma isca muito efetiva fácil de pescar não tem nenhum grande mistério é então Cezinho esse negócio de peixe não vê a cor da isca é uma briga né rapaz eu procuro usar como como discussão é a a brincadeira da capa do touro os toureiros por que que o toureiro usa aquela capa vermelha com laranja com amarelo não é pro touro né é mais pra gente que tá assistindo a tourada poder ver agora que o peixe no mínimo ele vai ver tons nuances né então algumas cores tem mais intensidade você vai pescar na profundidade por exemplo tem umas cores que somem primeiro outras aguentam um pouco mais tá aí os motivos da pesca em água salgada o pessoal tem preferência por algumas cores né mas no nosso caso que a gente não pesca em grandes profundidades a isca fica mais por nossa conta né se a gente tá usando uma dessa aqui e pegou peixe essa é a boa e a gente fala pra todo mundo que essa cor foi a que mais pegou né porque nós mais usamos essa se a gente cada vez que a gente pega um peixe em trocar a isca a gente teria uma rotatividade maior aí mas é isso gente simples de tudo nenhum grande mistério como eu disse a variação surgiu dessa aqui tá na Patagônia se pesca muito com essa aqui inclusive ela vai pendurada num dropper tá o que que é um dropper é pegar mais na amarela limão na Amazônia Cezinha você também usou muito mais o amarelo né então essa aqui ela fica pendurada numa mosca seca em cima pra um gafanhoto grande ou até uma boinha o que que acontece com uma mosca dessa embaixo uma boia é que às vezes você tá pescando numa água com profundidade de cinquenta centímetros não faz sentido você colocar a pernada de um metro e meio então você vai colocar cinquenta centímetros sessenta pra que ela vá arrastando próximo do fundo e não enrosque porque os rios da Patagônia por exemplo é muita pedra a gente põe mais alta para a gente pescar na deriva a mosca vai descendo a correnteza e é fácil a gente pescar agora quem pesca por exemplo saikanga em águas correntes assim douradinho tabarana essa mosca também funciona dá pra você usá-la inclusive no sistema de dropper tá esse sistema que eu tava falando você pendura ela numa boinha que ela vai trabalhar naquela profundidade que você quer então é um recurso que eu uso muito em pescaria de água rasa combinado? ou se você quer que a mosca derive sempre na mesma profundidade é isso aí esse é o truque alguma pergunta pro tio Betinho aí que eu possa esclarecer? Deraldo, Digão bem-vindos aí então todos esses materiais estão à venda lá na loja do betinho.com.br e quem tá no grupo de alunos eu sempre mando essas dicas no grupo que tá lá no whatsapp basta você entrar lá no site betinho.com.br desculpa lojadobetinho.com.br na entrada tem um QR Code você captura lá tá inscrito no grupo não paga nada é de grátis e eu toda hora tô mandando uma dica ou outra lá às vezes eu tô inventando algo aqui sempre compartilho com quem tá lá no grupo essa live também vai ficar salva no canal no youtube Betinho Oliveira oficial e você que não teve tempo de vê-la tá salva aí no instagram também lá no canal e eu mando também no grupo pra que vocês usufruam compartilhem com os amigos combinado? o que mais? não sei se vocês sabem esses dias aconteceu o segundo Fly Fishing Festival foi um sucesso gente fizemos lá umas provas de precisão distância inclusive eu tenho certeza que a hora que eu falar aqui você que não foi lá você vai falar que arremessava mais maior arremesso deu 29 metros tá 29 26 26 e meio esses foram os arremessos eu falo assim ah mas se eu fosse com a minha vara com a minha linha shooting não todo mundo usou a mesma vara que tava lá não pode levar a sua vara a sua vara só pra você fazer as outras provas você pode levar o que você quiser mas pro arremesso em distância é a vara da prova então você que não teve esse ano você vai ter oportunidade agora no próximo ano em junho então se eu não me engano dia 17 de junho de 2023 já está marcado o próximo evento então nós já temos um ranking brasileiro de arremessos tá e eu tenho certeza que você vai no próximo ano você irá e vai bater esses números tenho absoluta certeza tá bom então espero vocês lá vai estar eu Rubinho Pedro Henrique Billy da Soulfly o Bruno do Bruno Repiso da Repiso vai estar um Rubinho do Pescaventura um tantão de gente lá tá bom tudo que vocês precisarem do tio Betinho vocês podem mandar um whatsapp pra mim no 11 991326133 ou mandar uma mensagem lá através do site lojadobetinho.com.br tô à disposição tá bom espero que vocês tenham curtido essa mosquinha e façam e gostaria de ver as versões de vocês eu fiz algumas outro dia ensinei um peixinho flutuante recebi pouquíssimas pouquíssimos retornos de gente que fez as versões eu queria ver as versões de vocês aí monta aí e quem não pesca com fly pode pescar com isso aqui também com chumbada viu uma pernadinha de linha um girador um chumbinho assim pode jogar de molinete de caetilha ou até de linhada de mão tá bom então pra quem tá vendo agora a noite aí boa noite quem tá vendo a tarde boa tarde e quem tá vendo de manhã bom dia beijo pra vocês fiquem com Deus